E ae pessoal, aqui é a Paloma Hoje estou jogando nas ranqueadas Enfrentando Las Vegas Loucas Confira o vídeo até o final Contribuam com o fix da Dove Que está na descrição Comentem e fiquem à vontade É isso aí, bora pro vídeo Xiu, que xunada Com uma pesada na cara Nas costas, como assim? Se pega, está muito dançante Minha B de lutar, fica aí Porrada Meu, o cara está jogando bem aqui Ah, vou morrer Caralho, o maluco é brabo Meu, complicado Eu tenho que Com muita arma Fica lá Pulou, tomou o lariate Como assim? What the hell? Saiu do meu golpe? Que alnada Vai me deixar tanto Ai, meu Deus Toma V-Shift V-Shift Na sua cara Não sei nada Olha O que foi isso? O cara jogou bem Continua aqui, amigo Veio outro vega O vega não está mais vagabundo não É trabalhador Veio outro Eita Eita Puxa vida Ah, não Veio de outro vega Deu com o lance Puxa vida Ah, cara Veio de outro vega V-Shift 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 Pra cima! Você me deixou tonto, agora toma você também. Vai sozinho. Dando em Barcelona. Chega, né? Vai ficar dançando assim? Eita, me enganou. Agora toma. Fúria! Funda! Vem aqui. Pra não deixar fugir. Tem que ir pra cima, gente. Se não... Fica aí. Agora o que você vai fazer sem suas garras? Toma! Morte! Ufa! Chato! Eu já perdi de novo do Vega. Ai, ai. Os caras estão jogando bem. De pontinha aqui que eu tô precisando. Vamos, amigos. Isso. Toma! Mais um pouco. Ah! Já agarrou, né? Para com isso! Toma! Só mais um golpe. Vem aqui. Milão! Eita! Eita! Essas garras. Ficar usando o Barcelona toda hora, é? Ah, mas eu te pego. Para com isso! Cara, fica aí. Não, às vezes não dá se eu ver shift. Para com isso! Para com isso! Quero! Quero! Pessoal, eu preciso chegar. Mil! Quando eu chegar, você tá ferrado. Olha, você morre. Quer ver que ele vai soltar o especial dele? Tá esperto aqui. Ah, amiga! Ela acerta! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e amigas. Comentem. E também colaborem com o Pixair da Dove. Que está na descrição. E é isso aí! Tchau! Tchau!